Tua solução é a igreja, irmão! Se tu ir pra igreja, a Jesus tá lá te abençoando. Se tu ir pra festa, o satanás tá prontinho. É, mas eu tô assistindo a Jesus e o tempo que você não tá fazendo desde casa. Assistindo novela? É! Assistindo desenho? É! Mas não vai pra igreja! Eu mesmo vou pra igreja todos os dias. Todos os dias. Mas se eu se eu ir pra Maracás e pra Jiquiel e dormir lá, eu fico até com saudade. Por quê? Desde pequenininho, eu já fui pra igreja. Desde bebezinho, bebezinho, eu já fui pra igreja. Olha que milagre! Agora eu sou baterista da igreja. Olha que dançóis na vida da gente! Pra quem é uma criança! Eu não era nada, só era! Só era! Só era irmão da igreja também, né? Agora eu sou baterista, olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz de você e eu e todo mundo que vem a ter igreja, irmão! Você tem que andar aí pra balada, fora você tem que andar aí pra festa, se você não vai pra igreja! Mas quando tem pregador de fora, você vai! Não é só quando tem pregador de fora, não! É só quando tem pregador de fora, não! Tu tem que aprender a ir pra igreja! O teu caminho é a igreja! A tua solução é... E aí A tua solução é a igreja! A tua solução é a igreja!